PDT ingressa com representação contra o senador Romero Juca no Conselho de Ética. O Congresso está reunido para votar nova meta fiscal. Cientistas criticam fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações. Boa tarde. O PDT quer que o Conselho de Ética investigue o senador Romero Juca por quebra de decoro parlamentar. A representação foi entregue nesta terça-feira. O documento entregue na Secretaria-Geral da Mesa é assinado pelo senador Thelmário Mota e pelo presidente do PDT, Carlos Lupe. Na denúncia, eles pedem que o Conselho instaure processo disciplinar contra o senador Romero Juca por tentativa de barrar as investigações da Operação Lava Jato. Citam as conversas gravadas de Juca com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Foi extremamente grave e diz que precisava fazer um impeachment para poder criar um pacto nacional, inclusive com o judiciário, para paralisar a Lava Jato, na qual ele está citado e outros grupos que ele acabou de citar. Pelo regimento, o presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, terá cinco dias para decidir se acata ou não a representação contra o senador Romero Juca. Se o pedido for negado, caberá recurso ao plenário do Conselho. Se a decisão for pelo acolhimento do pedido, será escolhido um relator entre os membros do Conselho. O senador Juca, que reassumiu o mandato nesta terça-feira, disse que não fez nada de errado e acusou os autores da denúncia. Um dos autores é um bandido, que a mulher está sendo presa hoje, provavelmente, o senador Telmário Mota, porque roubou dinheiro na Assembleia Legislativa para sustentá-lo, portanto ele é um desqualificado. Nós vamos fazer esse debate também, para mim não tem problema nenhum. E o outro é o Carlos Lupe, que não merece nenhum tipo de comentário. O Juca, ele pensa que todo mundo é do grupo dele. Eu nunca fui do grupo dele, porque eu sempre tive cuidado de não andar com mais companhia. Então ele pensa que todo mundo é igual a ele. O plenário do Congresso está reunido para analisar 24 vetos presidenciais e a proposta de revisão da meta fiscal do governo para 2016. A repórter Carla Benevides acompanha e tem mais informações. Parlamentares que fazem oposição ao governo Temer questionam a votação da proposta de revisão da meta fiscal em plenário sem que o texto tenha sido previamente aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. A comissão se reuniu pela manhã, mas foi cancelada por falta de quórum. A revisão da meta fiscal proposta pelo governo interino amplia o déficit de R$ 97 bilhões para R$ 170 bilhões e foi entregue ontem ao presidente do Congresso Nacional. A oposição reclama que não houve debate sobre essa proposta. Essa meta chegou ontem e nós não tivemos nenhuma explicação, tanto do ministro da Fazenda como do ministro do Planejamento, por que um déficit de R$ 97 bilhões passou para R$ 170 bilhões. Onde vai ser gasto esse dinheiro? Quais são as despesas que vão ser pagas? O outro projeto estava aqui na CMO desde o início de março e o Congresso não votou, não deixou votar. Agora querem votar em menos de 24 horas? Não tem base regimental. Se não aprovarmos a mudança de meta, no dia 30 o governo tem que paralisar todas as suas ações. Todas. Por quê? Porque há uma meta prevista de R$ 30 bilhões, há um déficit previsto de R$ 170 bilhões. Ou seja, nós temos que paralisar qualquer gasto para tentar fazer até a mudança um superávit de R$ 30 bilhões, o que é impossível de fazer. Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão a Florianópolis e Curitiba debater direitos dos trabalhadores, previdência social e trabalho escravo. A decisão foi tomada na reunião de hoje da comissão. Também foram aprovados requerimentos de convite aos ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, do Trabalho e da Fazenda para debater em audiência pública assuntos de cada pasta. A comissão aprovou ainda pedido de informações ao ministro da Defesa sobre um suposto monitoramento do movimento dos Sem Terra feito pelos militares. O assunto foi citado na gravação da conversa entre o senador Romero Juca e o ex-senador Sérgio Machado. A Comissão de Ciência e Tecnologia ouviu representantes das instituições de pesquisa do país que vieram debater a proposta de fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com a pasta das comunicações e fizeram muitas críticas. A presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência citou dados que comprovam um avanço significativo dos indicadores de produção científica brasileira desde a criação do Ministério nos anos 80. O Brasil continua em 13º lugar no mundo, isso na base de dados mais restrita. Brasil é 2,7% da produção mundial e aqui, se os senhores olharem, começa em 85 anos de criação do Ministério. Quero chamar atenção para isso. Nós éramos 0,35%. Chegamos a 2,7%, 2,8% da produção mundial. Em todas as áreas do conhecimento, há um aumento no número de trabalhos e um aumento na qualidade por número de citações. Os demais convidados também criticaram a fusão dos ministérios. É evidente a diferença de procedimentos na missão e objetivos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações. Há de fato uma racionalidade administrativa de fundir o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações? Por que não com a saúde? Por que não com a educação? Durante a audiência pública, a comissão recebeu manifestos de pesquisadores da Fiocruz, da Associação Brasileira de Antropologia e da Sociedade Brasileira de Física, contrários à fusão. Posição que também foi unânime entre os senadores presentes. Esse gesto tem sido justificado em função da crise que o Brasil vive, por causa de recursos. Não vai adiantar nada do ponto de vista de reduzir recursos. É ridículo, se você fizer as contas, o que é que vai haver de redução? O Estado tem que ser o Estado necessário. Onde ele precisa estar presente, ele tem que estar presente. É ali que ele tem que estar presente. E a área da ciência e tecnologia é uma dessas áreas que o Estado tem que se fazer presente. Eu tomara que a sensatez possa prevalecer e que o presidente Michel Temer não cometa esse crime contra o nosso país, extinguindo o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós vamos encaminhar à comissão, na próxima terça-feira, uma proposta de ofício ao presidente da República, expondo os detalhes desta reunião, as presenças, a unanimidade. E com isso, pedindo ao presidente da República o restabelecimento da autonomia do Ministério da Ciência e Tecnologia, como uma área estratégica para o desenvolvimento econômico do Brasil. O Senado e a Câmara dos Deputados voltaram a abrir as portas para a visitação. As visitas guiadas pelos plenários e salões do Congresso foram interrompidas por questões de segurança, de 29 de abril a 13 de maio. Nesse período, o Senado discutiu e votou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. O roteiro dura aproximadamente uma hora, com saídas a cada 30 minutos, das 9 da manhã às 5 da tarde, de terça à quinta-feira. E para grupos com mais de 15 pessoas, as visitas precisam ser agendadas pela página congressonacional.leg.br barra visite. Foi entregue hoje, em sessão especial, o diploma José Hermírio de Moraes. Empresários de destaque no setor industrial brasileiro receberam o reconhecimento do Senado. Esta foi a sétima edição do diploma José Hermírio de Moraes, conferido pelo Senado a empresários de destaque. Instituída pelo Senado em 2009, a homenagem leva o nome do criador de um dos maiores grupos empresariais, o Votorantim, que atua em setores como cimento, mineração, energia, agroindústria e finanças. Estamos atravessando, como sabem todos que aqui se encontram, um momento muito delicado na vida nacional. É nessas circunstâncias que se fazem ainda mais indispensáveis a busca permanente de novas atividades produtivas e a vontade inabalável de realizar. O Conselho do Diploma José Hermírio de Moraes, presidido pelo senador José Agrippino, escolheu três agraciados. Fábio Varela representou Abílio Diniz, que foi sócio do grupo que inclui o Pão de Açúcar, Extra e Ponto Frio e atualmente é presidente do Conselho de Administração da BRF, Grupo da Sadia e Perdigão. O empresário José Augusto Vieira, do Grupo Maratá, de Fumo, Embalagem, Sucos e Café, e Jandir José Milã, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ser empreendedor no Brasil é, acima de tudo, um gesto de pioneirismo e um gesto hoje de heroísmo. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.